Fala, empreendedor de sucesso! Tudo bem com você? Mas que visual maravilhoso! Eu sou o Carol Bittarelli, estou aqui no Giro Empreendedor para um bate-papo fantástico com o João, diretamente de Santo Antônio do Pinhal, no Jardim Suspensos da Babilônia. Que prazer, João! Seja bem-vindo ao Giro! Obrigado, obrigado, Carol! Que honra! Uma alegria ter essa oportunidade de te conhecer mais ao vivo, porque a gente tem relativamente pouca interação ao vivo, a mais pelo digital, mas isso é uma oportunidade muito boa. Qual o objetivo desse Giro? Levar pra você empreendedor, e pra você que trabalha CLT, eu sempre falo que quem trabalha CLT também é empreendedor, a importância da gente ter momentos de descanso, de saber desacelerar, pra que a gente possa voltar a pensar melhor, a funcionar melhor, né, João? É mesmo! Ainda mais empreendedor, né, que a gente se cobra tanto, né, o tempo da gente, a gente nunca se permite, às vezes a gente passa umas fases que a gente não se permite descansar, né? Você sempre fala, não, vai mais, vai mais, vai mais! E aí vira uma loucura! É, e às vezes você perde a saúde, assim, né, com o horário, então tem que realmente... O pessoal tem que cuidar bem de si também, né? Sim, doutor! Tem que se dar o lazer, né? Sim! E aí, João, me fala uma coisa, nós estamos aqui, você idealizou a pousada, você comentou comigo, acho que desde 1997, é isso, que você veio pra cá, aqui em Santo Antônio, como é que você idealizou a pousada, como surgiu? Bom, essa pousada surgiu de um sonho, de fazer produção de áudio, desse pódio, né? De música, gravar música num ambiente rural, assim, num ambiente junto da natureza. Porque, embora eu seja agrônomo, eu tenha me formado em agronomia, na República, enquanto eu estudava, eu morava com um baterista e um guitarrista. Olha que demais! Então, eu fui pro baixo, e desde lá, eu tenho, eu gosto muito dessa coisa da música, do instrumentista, né? Então, eu fiquei fora, uns anos fora do Brasil, depois que eu me formei, e quando eu voltei pra cá, eu trouxe uma mesinha de gravação da Holland, digital, né? Super novidade na época. Super novidade, ninguém gravava assim, todo mundo gravava na loja. E daí, eu com esse sonho, eu acabei comprando aqui a terra, que foi bem baratinho na época. E a gente construiu um estúdio lá em cima, né? E eu comecei a trabalhar com isso. Gravando as bandas, né? E a gente começou pra divulgar pras bandas, pra divulgar que tinha a produção de áudio, né? Que as bandas podiam gravar aqui com a gente. Sim, em alta qualidade, porque era digital, algum novo, empreendedorismo na veia. Na veia, é. Aí, eu saí, tipo, assim, bonito, assim, pra começar. Porque aqui, o pessoal tava na loja ainda, né? Então, foi bem bacana essa fase, assim. Eu só consegui comprar uma mesinha nos Estados Unidos, lá em David, e trouxe aqui, joguei todas as minhas fichas nisso e fui fazer. E aí, veio o festival de jazz, e aí a pousada começa a crescer. Pra divulgar já a produção do festival de jazz, né? E daí, fomos fazer um chalés bem uns poucos, são chamar cada dois anos, né? Mas foi, assim, a hipopéia. Essa saga é muito legal. E me diz uma coisa, João, a proposta do chalés, cada um tem um tema diferente, tem uma proposta diferente. Sim, pra você abranger uma expectativa maior, né? Tem gente que gosta disso, tem outro que gosta de dar valor em outra coisa, né? Então, por exemplo, a gente tem um chalés tipo casa na árvore, né? Que são num tronco só, né? Uma coisa super minimalista, mas com ofurô, cama king e tudo, né? Então, também é confortável, apesar de pequeno, alguns, né? E, no entanto, outros também, outras suítes que têm 100 metros quadrados, né? Como estúdio e mosteiro, por exemplo. E outros que têm a piscina dentro, também, com 130 metros quadrados. Eu vou dizer que é um dos meus prejiletos. É, que você já ficou lá, né? Já ficamos lá duas vezes. Assim, ó, só pra deixar claro. Essa é a quinta vez que eu estou aqui. Nossa! Eu sempre falo, falei pro João, que se eu não vier pra cá uma vez por ano, pra me reconectar, pra entrar em paz comigo e colocar em ordem os meus pensamentos, o ano não valeu. Então, isso eu preciso dizer a você. Nossa, que legal, hein, Raquel? Da importância do teu espaço pra mim. Nossa! Pra mim, pro Rafa, isso é muito legal. A coisa mais saborosa de você, dessa vida, é o cliente chegar pra você e falar, meu, eu tô feliz com a coisa, sabe? É muito bom. Fez bem pra mim, né? Sim. Porque você poder fazer uma coisa que ajuda as pessoas de alguma forma, né? Quem que não precisa de um bom descanso, né? Que é isso, que é o fator primordial pro empreendedor. Precisa descansar, e eu falo isso pros meus alunos também de mentoria. E aí tem o piscina, que é esse de 130 metros que você falou. Nós estamos no Oriente, que também tem uma piscina. Que também tem uma piscina. Que é muito gostoso, que é muito bacana. Que, por sinal, ela fez uma foto hoje que foi fantástica. Ficou legal, ficou legal. Foto não, um vídeo. Que estará aqui no vídeo. Prestem atenção que vai ficar legal. E qual outro chalé que você destaca, João? Você fez algumas reformas. Toda vez que eu venho pra cá, tem alguma coisa nova. Tem. Então, tem um painel agora de energia solar. Você modificou alguns dos chalés. Mas como que é essa... Porque, vamos lá. É um local grande. Nossa! Você sempre tá pensando em oportunidades e diferenciais pra esse cliente. Como que é essa rotina? Eu acho que é assim. Você sempre vai ter um chalé que vai ser o patinho feio do momento. Então, você tem que mirar nele. E transformar ele no melhor de todos. Legal! Essa é a minha filosofia aqui. Perfeito! Perfeito! Né? Porque, sabe? Por exemplo, agora no momento o chalé menos, assim... Menos procurado, talvez seja o terracota. Que é um chalézinho que tá ali. Uhum! Mas ele tem um potencial muito grande. Porque ele tá num lugar ali que ele tá na beira do... Do visual maravilhoso ali, né? O terracota é um antigo montanha ou não? Não, não. Não, eles são diferentes. São, são diferentes. É terracota porque a gente fez ele com um tijolo de terra e cimento, né? Que é o nome dessa técnica, né? Terra-cota. Terra-cota. Nessa substância. Então, a ideia nele agora é fazer uma piscina do lado de fora. Ele tá pertinho aqui do visual, que você tá vendo. Fica do lado, assim. E aí vai fazer uma piscininha do lado de fora aí. Porque todas as piscinas que tem aqui são internas, né? Quer dizer, todas as duas, né? São dentro dos chalés, né? Então, eu acho que essa... Pro verão, assim, impede, sabe? Tá faltando uma piscina externa. Externa. Mas esse é um exemplo, assim. O que é essa filosofia de pegar o piorzinho e transformar ele? Eu não chamaria de piorzinho. Eu chamaria que, assim... Tudo tem um ciclo também, né? Isso. E você vai procurando novas oportunidades e diferenciais pra ressignificar aquele chalé e trazer um diferencial, né? Sim. O tempo todo tem mudanças. O empreendedorismo, no final das contas, é isso. Não adianta. Você querer fazer um negocinho, achou que vai deixar só aqui. Tá pronto. E ainda mais com tantas coisas novas vindo, os clientes acabam pedindo inovações, você tá sempre também atento. Principalmente essa questão do bem-estar. Então, pro cliente vir, descansar, tem um spa também, né? Se o cliente quiser fazer uma massagem, como é que funciona? Então, a minha esposa, a Silvia, ela gerencia essa parte do spa, né? Por sinal, o outro Instagram tem que chamar spa.jardilsuspenso. E então, ela gerencia as terapeutas, né? E faz as vendas, ela explica, tudo faz de... Enfim, ela faz a cromologia. Sim. Não, eu acho que é difícil. Ela faz a... Ela que faz o... Todo o trabalho, né? De marcar, o que vai ser feito, as terapias, tudo que é envolvido ali no spa, né? Boa, perfeito. E o que você destaca, assim, dentro dessa tua jornada empreendedora, pra quem está nos assistindo, o que você traz como... Poxa, como uma mensagem. Olha, eu acho assim, a mensagem é assim, não fique botando a culpa nos outros que não te dão o emprego que você imagina que você merece, sabe? Vai e faz a sua... Vai atrás da sua ideia e gera emprego. Sim. E salva as pessoas que você acha que o emprego ajudaria. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter essa... Essa ousadia de realmente ir atrás do que a gente gosta, sabe? Perfeito. Eu... O que eu gosto é de estar no meio do mato e fazer a minha música, escutando os passarinhos, entendeu? Eu gosto muito dessa coisa. Pra mim, a minha oração é isso daí, né? Então, eu acho que tem muita gente que gosta também e essa interação, eu acho importante. Tanto de eu me interar com pessoas que gostam disso e que vêm pra cá também por causa disso, como na época do festival de jazz, né? Que tem aqui em outubro. Mas, assim, vai atrás do que você gosta, né? Essa vida é muito curta, né? Sim. Então, se você... Meu, aqui é um lapso, assim. Depois é outra história. Sim. Então, pô, capricha quando você estiver aqui. Não fica com preguiça, não, né? Vai atrás, né? Faz acontecer. É. Fica esperando. Faz acontecer. Isso, é. É. Vai atrás. Sai dos livros, né? Os livros vão te dar a coisa necessária. Mas você não pode ficar sempre esperando você estar perfeito pra começar o seu sonho, sabe? Já vai atrás, vai indo, porque senão acaba o tempo e a gente está passando o plano. Perfeito. Essa dica é valiosa. Faça acontecer. É. E, João, aonde está a pousada? Como que o pessoal faz pra entrar em contato com você? Olha, a pousada, ela tá aqui no município de Santo Antônio do Pinhal, que fica do lado de Campos do Jordão, dá uns 20 minutos daqui até o Centrinho. E você conhece a gente pelo Instagram, que eu acho que é a melhor plataforma no momento, o Facebook também. E agora vamos começar o nosso canal no YouTube. Vamos ver se eu saio da moita. Boa! E começo a falar com o meu público, né? Perfeito. Essa entrevista aqui da Carol é sensacional pra isso. Minha esperança dá uma destrabalha. Com certeza. A gente está aqui se divertindo, curtindo bastante. Show de bola. Então, eu vou deixar o arroba, vou deixar todos os... O Instagram, vou deixar tudo certinho aqui no vídeo. E, João, pra gente ir finalizando essa primeira entrevista aqui, porque eu vou fazer outras, eu vou aproveitar que eu estou aqui nesse espetáculo de lugar pra fazer mais conteúdo. Eu quero entregar pra você... É o Certificado de Empreendedor de Sucesso. Porque quem participa aqui do Giro Empreendedor e gera resultados. Está há mais de 20 anos aí, quase 30, né? No mercado, promovendo emprego, promovendo bem-estar. Você é um empreendedor que cuida de outros empreendedores. Então, fica aqui o meu muito obrigado por você participar do Giro. Nossa, é uma honra, uma alegria. Por você sempre me receber muito bem, a mim, ao Rafa. Nossa, é um prazer estar aqui com você. Obrigado, Carol. Isso daqui, olha que bacana. Que honra. Eu vou botar no salão isso aqui. Boa, boa, boa. Eu vou assinar tudo direitinho. Uau. Super merecido, João. E agradecer a você por me receber pra esse bate-papo. Pra gente falar de empreendedorismo, qualidade de vida, bem-estar. Que bacana. É isso, curtiu? Eu, Carol Pitelli, certifico que é um empreendedor de sucesso. Parabéns pela sua contribuição para o desenvolvimento social e econômico do país. É isso. Você merece todos os atos de reconhecimento. É isso, mas é verdade. Um empreendedor que faz acontecer. Que bacana, obrigado. Obrigado, Carol. Imagina. Eu que agradeço por você ter participado. Espero que tenha gostado desse bate-papo. Ah, eu gosto, eu gosto. Que venham mais frutos. Obrigado por tudo que você tem feito. Eu sou seu fã, porque eu acho o máximo você... Eu sigo, assim, todas as postagens. É verdade. Porque eu acho você de uma determinação, assim, inabalável. E isso daí é muito legal. Muito obrigado. Você não se deixa bater, sabe? Tente pra cima. É, meu, isso daí, pô, eu quero amassar com o meu filho, viu? Que legal. Vai vendo isso daí. A pessoa tem a convicção da coisa e vai e faz, viu? É isso. Sabe? Não se preocupe com detalhes. Se alguém não tá gostando, não tem problema. Eu só vou. É isso mesmo. A gente não pode ficar tão preso, ah, será que tão gostando? É preocupado do julgamento. É, esquece. Senão a gente fica refém. Na hora que começar a brotar o valor mesmo, que já brota, entendeu? Ele vai tomando autoridade, né? Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada de coração pelas palavras, por sempre nos receber. E você, que sempre nos acompanha, obrigado por curtir, por acompanhar o Giro Empreendedor. Hoje aqui, direto de Santo Antônio do Pinhal, com o João. Esse bate-papo incrível. Vamos brindar este momento, João. É isso aí. Muito obrigada. E você, empreendedor, o Giro é feito por empreendedores que realmente fazem esse país acontecer. Até breve, até o próximo Giro. Obrigado. Fiquem com Deus. Valeu. Saúde. Saúde, gente. Saúde.